O duplo homicídio foi registrado na tarde desta quinta-feira na rua Tiradentes, no distrito de Guardinha, em São Sebastião do Paraíso. Tudo começou com uma discussão, enquanto os indivíduos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas na residência. Uma das vítimas foi identificada como José Aparecido de Souza. Em decorrência de uma discussão, que me parece, através de um telefonema de uma mulher, gerou uma briga entre o autor e uma primeira vítima. E a gente ainda não sabe os motivos, as circunstâncias que levou o óbito da segunda vítima. A primeira vítima nós temos testemunha ocular, que fala que a partir dessa discussão, o autor se armou com um bloco, com um pedaço de pedra, e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, fazendo com que ela desfalecesse. Ele arrastou essa vítima da frente da residência até o fundo, onde lá, com golpes, com o seu pé, com chutes, acabou consumando o ato. E a testemunha, a partir desse momento, fugiu da casa. E me parece, com levantamentos preliminares, que essa segunda vítima estava sentada no sofá e interveio nessa primeira contenda, motivando com que o autor se armasse com um pedaço, com um pedaço não, muito, como uma enxada, sem o pedaço de pau, uma enxada sem cabo, e desferiu um golpe contra a boca da vítima, fazendo com que ela até mesmo perdesse um dente já na sala. E a partir de então, a gente não consegue mais testemunhas, não temos mais colaboradores, e nós temos, infelizmente, mais uma segunda vítima ao lado do corpo da primeira vítima. O peito de cometer os crimes foi preso no distrito. O acionamento às autoridades competentes foi por volta das 5h30. Mas o duplo homicídio pode ter ocorrido horas antes. Como a autoria está muito bem delineada, nós temos testemunhas que indicam tranquilamente que foi o autor dos fatos, essa pessoa que já está detida, nós vamos conduzi-los todos agora à delegacia, e lavar o respeito do flagrante e encaminhá-lo ao presídio. Todo o acontecido foi em menos de 3h, entre o ocorrido e nós assumirmos o local. Por que eu digo isso? Porque a regidividade cadavérica tem início entre 3h e término entre 72h após o óbito. E ela ainda está em processo de iniciação. A testemunha estava, falou que foi em torno de 3h, 3h30 da tarde, os fatos. Os corpos foram recolhidos por duas funerárias, uma de São Sebastião do Paraíso e outra de Batatais, no estado de São Paulo. Os corpos serão encaminhados para o IML com a finalidade exclusiva de identificar a causa da morte. Apesar de que, pelos traumatismos que eu vi ali, serão ambos traumatismos. A população, chocada com o crime, fala sobre a sensação de insegurança no distrito. A falta de segurança que a gente está pedindo não é de hoje. Porque há alguns anos atrás tinha policiais que até moravam aqui todos os dias. Não era como agora, que só manda a patrulha rural, dá uma voltinha. Não é culpa dos policiais, né gente? Eles dão uma volta e já não tem mais polícia aqui. Acontece roubo. Meu sobrinho, que morre perto da geada, já foi assaltado três vezes. É vários furtos, né? E vai ficando por isso mesmo. E você pede, pede, não tem resposta. Então, o sentimento da gente é de muita indignação, né? Falo por todo mundo que eu sei que está indignado. E ninguém imaginava, eu olhando essas duas funerárias, ninguém imaginava que a gente ia ver essa cena. Porque eu moro aqui há muitos anos, mais de 40 anos. É aquela história, eles somem, passam quatro anos e voltam. É isso que a gente espera deles.